Olá, tudo bem? Eu acabo de receber uma dúvida de um empresário ao qual advogamos referente à possibilidade e à legalidade do locador cobrar do locatário o pagamento do seguro contra incêndio. Então, nesse vídeo, eu vou tirar essa dúvida pra você. A lei de locação prevê que o locador será o responsável pelo pagamento do seguro contra incêndio, salvo disposição ao contrário. E o que isso quer dizer? Que se no contrato ficar expresso que o locatário será o responsável por esse pagamento, sim, essa possibilidade é legal e está prevista em lei. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre esse assunto? Deixa seu recado aqui e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais!